Oi, Tiago, tudo bem com você? Obrigada por topar e falar com a gente, viu? Tudo ótimo, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês. Tiago, a gente está vendo muitas pessoas falarem que por conta da quarentena, por conta do medo de se contaminar, estão ficando ansiosas demais. Quando que a gente sabe que essa ansiedade está fora do normal dentro de casa, né? Ou seja, quando que a gente está extrapolando aí e quando que é uma ansiedade normal por conta da situação? Mira, a ansiedade, ela nada mais é que o medo, medo do futuro, medo do que vem pela frente. E nós estamos num momento onde a gente realmente não sabe o que é que vai acontecer. A gente não sabe, os números estão mudando todos os dias, a situação ela muda o tempo todo e a gente não tem como a gente adivinhar o que vem pela frente. Então, é muito natural que a gente se sinta assim, é esperado que a gente se sinta assim. A ansiedade, ela é ruim quando ela nos prejudica no dia a dia, quando ela nos impede de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Tem muita gente, Mira, que quando está numa situação de ansiedade extrema, simplesmente trava, não consegue se movimentar, não consegue agir, nem para fazer o que precisa fazer e nem para fazer as coisas básicas do dia a dia mesmo. dormir, conversar com outras pessoas, respirar, inclusive. Perfeito. E Tiago, o que a gente faz com os outros sentimentos? Porque tem muita gente que está também com muito medo, né? E também é uma situação que foge do nosso controle. Como que a gente vê isso, né? Como que a gente aceita uma situação tão séria dessas, a gente só pode fazer a nossa parte, né? Que é a higiene e tudo mais. Mas como que a gente controla o medo? Mira, a paz, ela passa pela verdade. O que significa isso? Para a gente encontrar a paz dentro de nós, que é eliminar essa ansiedade, eliminar esse desespero, este medo, a gente não adianta a gente ficar falando para a gente mesmo, ah, tudo vai dar certo, vai dar tudo certo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não é um pensamento negativo, não, tá? Mas é a gente falar para a nossa mente assim, olha, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas amanhã é um novo dia e coisas boas podem vir. Eu tenho que estar preparado para a guerra, preparado para a luta. E isso serve tanto para este momento agora, que nós estamos passando, quanto para o resto da nossa vida. Então a gente, a única arma que a gente tem agora, que inclusive vai fazer muito bem para quem está muito ansioso, para quem está com muito medo, é respirar. Então a gente vai respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz e soltando esse ar pela boca. Tentar fugir de notícias ruins. Na verdade, o que a gente precisa hoje é evitar o excesso de informação. Se você, de repente, está em casa, trabalhando de home office, por exemplo, quando você for trabalhar, no seu momento de trabalho aí, tenta tomar o banho, colocar a roupa de trabalho, mesmo se não for sair de casa, sabe? O pijama não é legal, não dá para trabalhar de pijama, porque isso vai dar aquele desânimo, né? Pijama não é roupa de trabalho. Então mesmo se você não for sair de casa, coloque uma roupa de trabalho, cumpra o horário de trabalho como se você estivesse na sua empresa. Isso vai fazer bem. Tenta fugir da rotina da casa. Então quem está de home office, trabalhando em casa, tenta fugir da rotina da casa. Se isola um pouquinho do movimento da casa para conseguir trabalhar em paz. Porque tudo isso vai fazer com que você foque no seu trabalho de forma correta, que você tenha resultado, e principalmente que você diminua a sua ansiedade. Tiago, muito obrigada por atender a gente aqui, por essa chamada de vídeo. Uma boa quarentena para você. Eu que agradeço. Se cuide. E logo, logo você vai estar aqui no Sofá ao vivo, se Deus quiser. Será um prazer, Miriam. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande beijo para vocês aí. Beijo, obrigada. E aí, gente.